Saindo de casa para passear o cão. Quem vive em apartamento. Bom, vou fazer uma pausa. Bom, chegando aqui nessa zona verde, que ele gosta muito. Aqui, eu pego sempre o saco para limpar o cocô, porque eu acho nojento. Eu acho nojento deixar o cocô no chão. Bom, ao invés de fazer cocô, coloquei no saco. Hoje está um dia meio úmido. E ele não gosta muito de... De... De parrelo. Bom, vou jogar o seu cacá aqui. Aqui na França é o outono. As folhas já estão bem amarelinhas, como vocês podem ver. O bando aqui, que tem as quatro estações. O inverno, a primavera e a primavera. É, as quatro estações agora tem uma branca. Inverno, a primavera, a verão e a outono. E aí, estamos no outono. Hoje é um dia que está muito nublado. Só que tem que levar ele para passear todo dia. Porque senão... É, um cachorro... Um cachorro que vive em apartamento é assim. Tem que sair todo dia. Coitada. Pronto, não temos outra opção, a não ser... Sair. Olha. Aqui tem outro ponto... De saquinhos. Anda, Black. Aqui é o correio. E pronto, já estou quase chegando em casa de novo. Esqueci a volta. Estou fazendo a volta no quarteirão, como eu faço todo dia com ele. Aqui é a catedral de Morro. A catedral... Eles estão em reforma. Aqui é a outra parte da catedral. Vou parar um pouco. Já estamos quase chegando. Ei! E deixa eu pegar. E deixa eu pegar. Tchau.